Olá, boa noite. Boa noite. O delegado da Polícia Federal que comandou a operação de prisão de Milton Ribeiro diz que houve interferência na investigação. Bruno Calandrini afirma que não tem autonomia para conduzir o inquérito com independência. E que o ex-ministro da Educação recebeu tratamento diferenciado por decisão superior ao não ser transferido ontem para Brasília. O juiz que expediu a ordem de prisão de Ribeiro e dos dois pastores relata estar recebendo ameaças. Cinco alvos da operação estão soltos por decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que entendeu que a prisão preventiva não era necessária. Em São Paulo foi preso o procurador que agrediu a chefe a socos e pontapés. A União Europeia confirma oficialmente a candidatura da Ucrânia para aderir ao bloco. Enquanto China e Rússia falam em abuso de sanções econômicas. A investigação sobre a invasão do Congresso americano foca na pressão de Donald Trump sobre o Departamento de Justiça para inverter o resultado da eleição de 2020. Morre aos 88 anos a escritora, jornalista e ex-modelo Danusa Leal. Um estudo internacional conclui que a vacinação contra a Covid salvou 20 milhões de vidas em um ano. Um milhão no Brasil. O Jornal Nacional começa agora. Menos de 24 horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que as prisões de Milton Ribeiro e de mais quatro pessoas eram um sinal de que a Polícia Federal está agindo, o delegado responsável pelo caso mandou uma mensagem para os colegas da PF. O delegado afirma que houve interferência na condução da investigação. Ontem, numa entrevista à rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro disse que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro era a prova de que a Polícia Federal estava fazendo o seu trabalho e, segundo ele, sinal de que não há interferência na PF. Se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Mas um dia depois, numa mensagem enviada à equipe, o delegado Bruno Calandrini, que comandou a operação, afirmou que houve interferência na condução da investigação. O conteúdo foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao texto. No início da carta, o delegado agradece o empenho dos colegas. Em seguida, Bruno Calandrini afirma que a Polícia Federal teria dado tratamento diferenciado a Milton Ribeiro. O ex-ministro deveria ter sido levado de Santos para Brasília, segundo a decisão judicial que autorizou a prisão. O delegado faz uma acusação gravíssima. O deslocamento de Milton para a carceragem da PF em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso, com independência e segurança institucional. O delegado afirma que o ex-ministro não foi transferido para Brasília em razão de uma decisão superior. Por causa disso, segundo Calandrini, a investigação foi obstaculizada. O delegado afirma que as equipes que cumpriram a missão de ontem trabalharam com obstinação nas ruas e no suporte operacional, um trabalho hercúleo para o cumprimento dos mandados, e foram aguerridos em capturar todos os alvos. Referência especial às equipes de Goiânia, que mesmo após a prisão, ainda escoltaram os presos via terrestre para a superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. No fim do texto, o delegado volta a acusar. Afirma que o ex-ministro da Educação teve regalias. O principal alvo em São Paulo, o ministro Milton Ribeiro, foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura. E conclui dizendo, É o que tinha a manifestar em lealdade a vocês que cumpriram a missão de ontem com o espírito do verdadeiro policial federal. Ontem, a defesa chegou a pedir que Milton Ribeiro não fosse levado para Brasília e que fizesse a audiência de forma remota, de São Paulo. O juiz Renato Borelli negou o pedido. Mas horas depois, chegou ao juiz um ofício da Polícia Federal, assinado pelo diretor de combate ao crime organizado da PF, Caio Pelin, alegando duas razões para não levar Milton Ribeiro e outros presos para Brasília. Falta de dinheiro e exposição dos presos. No documento obtido pelo repórter Bruno Tavares, a PF escreve, Ante a restrição orçamentária, bem como a fim de se manter a integridade física dos presos e evitar exposição desnecessária, recomendável que a audiência de custódia seja realizada remotamente ou, em último caso, pelo juiz federal competente da localidade das prisões. Depois desse ofício, o juiz aceitou fazer a audiência de custódia de alguns investigados, entre eles Milton Ribeiro, de forma remota. E o ex-ministro acabou dormindo na sede da PF em São Paulo. Mas na decisão sobre isso, o juiz Renato Borelli fez críticas à Polícia Federal por não ter levado os presos para Brasília. Os órgãos públicos envolvidos com a segurança pública devem envidar os esforços necessários ao cumprimento da determinação legal, considerando que o Brasil é um Estado de direito no qual as leis são aplicadas a todos indistintamente. E que, além disso, há de se verificar que se trata de ordem judicial, para a qual deve ser conferido o cumprimento sem limitações, sob a possibilidade da incidência das providências legais decorrentes e pertinentes ao caso. Depois que a mensagem do delegado se tornou pública, a Polícia Federal informou que vai apurar o caso, mas chamou de boatos a denúncia de interferência feita por Bruno Calandrini. Considerando boatos de possível interferência na execução da operação acesso pago e objetivando garantir a autonomia e a independência funcional do delegado, informamos que foi determinada a instauração de procedimento apuratório para verificar a eventual ocorrência de interferência, buscando o total esclarecimento dos fatos. O presidente da Associação de Delegados de Polícia Federal disse que vai cobrar a apuração do caso. Defender as prerrogativas dos delegados de polícia no que tem de mais caro para nós, que é a autonomia investigativa da Polícia Federal. Então nós vamos acompanhar, vamos cobrar da direção que seja apurada efetivamente. Além desse caso, a Polícia Federal também terá de apurar ameaças contra o juiz Renato Borelli. Hoje a assessoria da Justiça Federal informou que após a decisão de mandar prender Milton Ribeiro, o juiz foi alvo de centenas de ameaças de grupos que apoiam o ex-ministro, parte delas pela internet, por e-mail. Diante disso, o juiz informou a Polícia Federal e pediu uma investigação sobre as ameaças que recebeu. Numa transmissão pela internet agora à noite, o presidente Bolsonaro disse que exagerou ao dizer que botava a cara no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro. Agora, segundo o presidente, põe apenas a mão no fogo. Bolsonaro disse que o Ministério Público foi contra a prisão do ex-ministro porque não havia, na opinião do presidente, materialidade para a prisão dele, mas que a prisão serviu para desgastar o governo. Bolsonaro afirmou que não pode levantar suspeição de forma leviana, mas voltou a dizer que se tiver algo errado na vida de Milton Ribeiro, o ex-ministro é responsável por seus atos. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal em Brasília, mandou soltar Milton Ribeiro e os outros quatro suspeitos de corrupção no MEC. O juiz que tinha decretado a prisão do grupo disse que havia risco de eles interferirem nas investigações. A TV Globo teve acesso ao documento. O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal de Brasília, concluiu que havia risco de o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura destruírem provas e atrapalharem as investigações sobre as supostas irregularidades na liberação de verbas da pasta. Por isso, apesar do Ministério Público Federal ter se posicionado contra a prisão, o juiz tomou a decisão de prender Milton Ribeiro e os outros investigados, como foi pedido pela Polícia Federal. A PF afirmou ao juiz que as camadas de atuação são perceptíveis e individualizam perfeitamente as condutas, sendo o ex-ministro da Educação quem conferia prestígio à Administração Pública Federal a atuação dos pastores Gilmar e Arilton, conferindo aos mesmos honrarias e destaque na atuação pública da pasta. O juiz disse que os investigados em espécie de gabinete paralelo estavam inseridos no contexto político do país ao ocuparem cargos de destaque no Poder Executivo Federal, o que lhes possibilita proceder de forma a interferir na produção, destruição ou mesmo ocultação de provas que podem ser úteis ao esclarecimento de toda a trama delitiva. Borelli também considerou que outras restrições, que não fossem à prisão, não teriam o poder de impedir a interferência política nas investigações. E afirmou que entre os motivos da prisão estão a manutenção da ordem pública, na necessidade de impedir a reiteração de novas infrações e, principalmente, para a conveniência da instrução criminal. A TV Globo também teve acesso ao parecer do Ministério Público Federal sobre a investigação. No documento, a procuradora Carolina Martins de Oliveira afirma que há indícios de que uma organização criminosa atuou no MEC e ressaltou o papel de Ribeiro no suposto esquema. Ela afirmou que, como bem apontado pela autoridade policial, os crimes ora investigados foram praticados no âmbito do Ministério da Educação, ao que tudo indica, com o respaldo do então chefe da pasta, Milton Ribeiro. Chamou a atenção dos investigadores uma movimentação financeira envolvendo Ribeiro e o pastor Arilton Moura. Foi identificado que a filha de Arilton teria comprado um carro de Miriam Pinheiro Ribeiro, esposa do ex-ministro. Uma transação de R$ 60 mil, que ocorreu após as suspeitas de irregularidades no MEC. Ainda segundo investigadores, a venda do carro pode indicar uma contradição do ex-ministro, que tentou demonstrar postura de distanciamento em relação aos pastores. A investigação apontou ainda que Milton e Arilton usavam números de celulares que até então eram desconhecidos. As investigações sobre possíveis irregularidades no Ministério da Educação apontam que o pastor Arilton Moura pediu R$ 100 mil a um empresário em troca da realização de um evento no interior de São Paulo. A PF afirma que um empresário de Piracicaba disse que conseguiu agenda com o ex-ministro Milton, através de Arilton. Essa reunião, segundo ele, foi organizada por Luciano Freitas Mussi e que realmente encontrou com Milton no Ministério da Educação. E lá conseguiu compromisso da realização de evento na cidade de Nova Odessa, no dia 21 de agosto de 2021. Disse ainda que Arilton solicitou a emissão de passagens aéreas para sua comitiva e, a título de colaboração, a quantia de R$ 100 mil. A PF diz ter recebido registro de transferência bancária de R$ 20 mil na conta de Luciano Freitas Mussi e R$ 30 mil na conta de Hélder Diego da Silva Bartolomeu. Não consta menção sobre os outros R$ 50 mil. A PF afirma que o ex-ministro da Educação conferiu o prestígio da Administração Pública Federal a atuação dos pastores Gilmar e Arilton, conferindo aos mesmos honrarias e destaque na atuação pública da pasta. De acordo com o relatório, a infiltração de Luciano, um dos investigados, nos quadros de servidores da pasta, demonstra a sofisticação da atuação agressiva da Orcrim, organização criminosa, que indica desprezo à probidade administrativa e fé pública. Segundo a Polícia Federal, os fatos acima informados não deixam dúvidas da façanha criminosa de Milton, Gilmar, Arilton, Hélder e Luciano em utilizarem o prestígio da Administração Pública Federal para a suposta prática dos crimes capitulados, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Aproveito o ensejo para adicionar à capitulação o crime de organização criminosa, pois é factível que os investigados estavam estruturalmente organizados e cada um atuando com divisão de tarefa. Ontem, além do ex-ministro Milton Ribeiro, foram presos Gilmar Santos, Arilton Moura, Luciano Mussi e Hélder Bartolomeu. Segundo a Polícia Federal, todos fazem parte de um esquema dentro do MEC de cobrança de propina em troca da distribuição de verbas públicas para prefeituras. Mas a prisão foi derrubada hoje no início da tarde, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Na decisão que concedeu liberdade ao ex-ministro da Educação e aos outros investigados, o desembargador Neibello considerou que a prisão não era uma medida adequada para o caso. Isso porque as investigações estão avançadas, já que foram autorizadas quebras de sigilo e busca e apreensão. Neibello afirma que não ficou claro como os investigados poderiam oferecer risco para a investigação. Como o próprio nome já indica, a prisão preventiva serve para prevenir, não para punir, serve para proteger e não para retribuir o mal porventura feito. O ex-ministro deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo no começo da tarde. A defesa de Milton Ribeiro afirmou que a justiça corrigiu uma ilegalidade ao libertá-lo e que aguarda que a inocência dele seja reconhecida no fim do inquérito. A defesa de Luciano Mussi afirmou que a prisão tinha sido descabida e desnecessária. O advogado de Arilton Moura afirmou que só vai se manifestar nos autos. Nós não conseguimos contato com as defesas de Gilmar Santos e Hélder Bartolomeu. A seguir, a prisão do procurador que agrediu a chefe a socos e pontapés. Morre no Rio a ex-modelo, jornalista e escritora Danusa Leão. O Ministério Público Federal em Sergipe abriu uma investigação para apurar se a Polícia Rodoviária Federal desrespeitou ou não a lei de acesso à informação e à Constituição. A TV Globo confirmou a notícia publicada pelo site Metrópolis de que a PRF negou acesso ao histórico dos agentes envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus, alegando que se trata de um pedido de informação pessoal dos servidores. No fim de maio, Genivaldo foi abordado por policiais e colocado no porta-malas de um carro com gás lacrimogênio. Segundo o IML, ele morreu por asfixia. Peritos da Polícia Federal analisaram hoje o barco em que Bruno Pereira e Dom Philips viajavam no dia dos assassinatos. Pela manhã, os peritos foram até o galpão onde a lanche está guardada, em Atalaia do Norte. Além do casco da embarcação, a perícia analisou o motor e galões de gasolina. Os agentes encontraram o barco no domingo. Ele estava submerso a 20 metros de profundidade no rio Itacoaí, próximo ao local onde os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips estavam enterrados. Os peritos vão tentar identificar vestígios de sangue, amassados e marcas de tiro na embarcação para refazer a dinâmica do crime. O laudo deve sair em até 30 dias. Agora, a polícia não descarta que os assassinatos de Bruno e Dom tenham um mandante. É possível ter um mandante. A investigação está em andamento, mas a gente está apurando tudo. Nós não vamos deixar nenhuma linha investigativa de lado e vamos apurar de forma técnica e segura para dizer o que efetivamente aconteceu e o que não aconteceu. Em Brasília, a perícia liberou os corpos de Bruno e Dom para os familiares. O avião com o corpo de Dom chegou ao Rio de Janeiro no fim da tarde. Familiares estavam à espera. A cremação acontece no domingo. O velório e o enterro de Bruno serão amanhã, em Paulista, na região metropolitana de Recife. Em São Paulo, Gabriel Pereira Dantas se apresentou numa delegacia. Ele afirmou que participou dos assassinatos, juntamente com Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, o Zenei, e Jefferson da Silva Lima, que estão presos. A Justiça de São Paulo mandou o pedido de prisão da polícia para ser avaliado pela juíza responsável pela condução do caso, em Atalaia do Norte. O Ministério Público Federal informou que o Hospital Universitário em Florianópolis realizou a interrupção da gravidez da criança de 11 anos, que foi vítima de estupro. Esse caso ganhou repercussão porque o hospital tinha pedido autorização judicial para o procedimento, mesmo sem necessidade, já que se tratava de uma gravidez por estupro. E a juíza, Joana Ribeiro, coagiu a menina a desistir do aborto legal. As corregidorias do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina investigam a atuação da juíza e da promotora. Está preso o procurador Demetrios Oliveira de Macedo, que espancou a chefe dele, a procuradora-geral de registro, no interior paulista. A polícia civil prendeu Demetrios Oliveira de Macedo, no início da manhã, numa clínica psiquiátrica em Tapicerica da Serra, na Grande São Paulo, e disse que a família o internou. Ele ia passar numa consulta, mas o próprio médico viu que ele estava bem e logo liberou, não imprecido nenhum. Ele mesmo teve essa ideia de ir para uma clínica, mas depois, com a presença da polícia, ele desistiu da ideia. Ele falou, vamos embora, vou lá, deixar o Poder Judiciário decidir minha vida. Três mulheres cumpriram o mandado de prisão, uma delegada, uma investigadora e uma escrivã. A delegada Ivalda Aleixo perguntou se o procurador estava arrependido. Você está sendo preso por isso, está arrependido? Tem que perguntar. Ele disse que não sabia responder. Os policiais levaram o procurador para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em São Paulo e o indiciaram por agressão e injúria. Demetrius Oliveira foi levado para fazer exame de corpo de delito. Depois, passou pela audiência de custódia. Uma juíza analisou o caso e concluiu que a prisão cumpriu todos os requisitos legais. A juíza manteve a prisão preventiva decretada pela comarca de registro e o procurador foi encaminhado para um centro de detenção em Guarulhos, na Grande São Paulo. As cenas de violência ocorreram na última segunda-feira, dentro da repartição pública. O procurador agrediu a socos de chutes a chefe dele, a procuradora-geral do município de registro, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. Outras mulheres na sala tentaram impedir a agressão, mas ele usou a força para se livrar delas. Gabriela disse que ficou aliviada com a prisão do agressor. Me sinto mais segura agora. É possível você mudar essa situação de violência, né? Basta a gente ter coragem, né? Eu tenho recebido muitas mensagens de apoio de outras mulheres, isso tem sido muito legal. Tem me dado forças para expor essa situação, para poder encorajar cada vez mais pessoas a fazerem o mesmo. Mesmo é assim a gente mudar esse pensamento machista e patriarcal que a gente vive na sociedade hoje. Quatro policiais e um estudante ficaram feridos durante um ataque a uma agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Segundo a PM, doze homens trocaram tiros com a polícia e atacaram o cofre da agência, mas não conseguiram levar o dinheiro. O batalhão de operações especiais está retirando explosivos deixados na cidade pela quadrilha. A polícia de São Paulo prendeu um suspeito de envolvimento na morte de um rapaz de 18 anos numa briga de torcedores na madrugada de hoje, em Itapevi, região metropolitana. Sete pessoas ficaram feridas. A polícia apreendeu drogas e barras de ferro. A Federação Internacional de Futebol autorizou que cada seleção convoque 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar. Desde 2002, o número era de 23 convocados. E amanhã, a seleção brasileira feminina de futebol vai enfrentar a da Dinamarca. É mais um amistoso de preparação para a Copa América, que começa daqui a 15 dias na Colômbia e dá três vagas diretas para a Copa do Mundo feminina. A Globo transmite Brasil e Dinamarca a partir de 5 para as 2 da tarde, hora de Brasília. Um estudo publicado pela revista científica Lancet concluiu que a vacinação contra a Covid evitou quase 20 milhões de mortes no mundo. A pesquisa fez o cálculo com base no período de um ano. De 8 de dezembro de 2020, quando a vacinação começou no Reino Unido, uma terça-feira que o povo aqui não vai esquecer. A 8 de dezembro de 2021. A análise feita em 185 países concluiu que as vacinas contra a Covid evitaram, naquele intervalo de um ano, 19 milhões e 800 mil mortes. Quase 20 milhões de vidas salvas em um ano é um número extraordinário, e por vacinas que muita gente achava que não seriam desenvolvidas em tão pouco tempo. Isso teve um impacto imenso na pandemia, disse o autor da pesquisa, professor Oliver Watson, do Imperial College de Londres. Para chegar a esse resultado, os cientistas usaram um modelo matemático com as taxas de transmissão do coronavírus e os dados oficiais de mortes por Covid. Esse estudo também escancara a desigualdade no acesso às vacinas ao redor do mundo. Foram os países de renda alta ou média alta, ou seja, os mais ricos, que conseguiram evitar o número maior de mortes por Covid. Essa, aliás, é uma crise que o mundo enfrenta até hoje. Por exemplo, enquanto no Brasil e no Reino Unido tem gente recebendo a quarta dose, na Somália, só 10% das pessoas receberam as duas primeiras doses. É mesmo uma crise moral essa questão da distribuição das vacinas. Tivemos iniciativas fantásticas, como o COVAX, consórcio da Organização Mundial da Saúde, que salvou milhões de vidas. Mas a gente precisa ter clareza do que podia ter sido feito de uma forma melhor, disse o professor britânico. O Brasil foi um dos países analisados no estudo. A pesquisa calcula que a vacina evitou, até o final do ano passado, 1,043 milhão mortes no país. O professor fala que, proporcionalmente, os números do Brasil estão acima da média. E que, considerando as muitas mensagens confusas do governo brasileiro durante a pandemia, é um resultado a ser celebrado. Mas, ao mesmo tempo, a ser usado como argumento para que as vacinas continuem chegando às pessoas, especialmente as do grupo de risco. Olha como a vacina é importante, né? O Fábio Turci traz agora os números da pandemia aqui no Brasil, atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Fábio, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 346 mortes por Covid. A doença matou 669.958 brasileiros desde o início da pandemia. De ontem para hoje, foram 69.231 novos casos conhecidos. O total passa de 31.900.000. A média de casos aumentou 15%. Está no limite da estabilidade. São 46.137 casos conhecidos por dia. A média de mortes teve variação de mais 8%. Isso também está dentro da estabilidade. São 152 mortes por dia. Agora, a vacinação. 83,57% dos brasileiros com 5 anos ou mais tomaram as duas doses ou a dose única. E 55,69% que já completaram 12 anos de idade receberam pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br barra coronavírus. Boa noite, Renata. Obrigado, Fábio Turci. Morreu no Rio de Janeiro, aos 88 anos, a escritora, jornalista e ex-modelo Danusa Leão. Ela sofreu de enfisema pulmonar e teve insuficiência respiratória. Intensa e ousada, Danusa Leão fez e viveu a história. A cara do Rio de Janeiro, numa época em que a cidade lançava moda, nasceu no Espírito Santo. Ainda jovem, fez sucesso como modelo no exterior. Eu, com 17 anos, fui morar sozinha em Paris, que era uma coisa, naquele tempo, absolutamente absurdo. Para a gente da moda, a Danusa era um ícone de estilo desde muito nova. Ela foi a primeira modelo brasileira a desfilar no exterior. Foi uma das personalidades mais influentes para várias gerações. Conviveu com grandes intelectuais e criadores brasileiros, como o pintor Di Cavalcante, o poeta Vinícius de Moraes e o arquiteto Oscar Niemeyer. Viu a bossa nova nascer na sala de casa, em saraus organizados pela irmã Nara Leão. E participou do Cinema Novo. Atuou em Terra em Transe, de Glauber Rocha. Fez o papel de Sílvia, que na fictícia República de Eldorado, era amante do ditador Porfírio Dias. A Danusa Leão foi uma mulher extraordinária. Eu acho que ela se junta à Leila Diniz, por exemplo, nessa galeria de mulheres que levaram a vida do jeito que elas achavam que a vida deveria ser levada. Nos anos 50, se casou com o jornalista Samuel Weiner, dono da Última Hora, um dos mais importantes jornais da época. Juntos conheceram grandes personalidades internacionais, como o cineasta italiano Roberto Rossellini e o ditador chinês Mao Tse-Tung. E tiveram três filhos. Samuel me abriu as portas para o mundo político, que eu não teria talvez condições, nem ao menos curiosidade de conhecer. E ele me abriu as portas e a minha cabeça para isso. Ela deixou Samuel para viver com o cronista e compositor Antônio Maria, que morreu logo depois da separação. E também foi casada com o jornalista Renato Machado. A vida dela foi uma descoberta de quem viaja, de quem anda, de quem apreende com essas andanças e transforma todas essas observações nos livros que escreveu. Danusa Leão foi jornalista, cronista e colunista dos principais jornais brasileiros, entre eles a Folha de São Paulo e o Globo. Escreveu dez livros e ganhou duas vezes o prêmio Jabuti, que é o mais conceituado da literatura nacional. Mesmo assim, com tanto sucesso, ela não se definia como uma escritora. Um dos maiores sucessos foi Na Sala com Danusa e escreveu também uma autobiografia. Quase tudo. Danusa falava o que pensava, escreveu e viveu com originalidade. Eu acho que a sorte passa na vida das pessoas, sim, e você tem que segurar quando ela passa. E eu segurei de todas as vezes que ela passou. A seguir as propostas de organizações sociais para combater a fome, que afeta mais de 30 milhões de brasileiros. E a tentativa do ex-presidente Donald Trump de usar a máquina do governo americano para inverter o resultado das urnas em que foi derrotado. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou com perdas pelo terceiro pregão seguido, na menor pontuação, desde 4 de novembro de 2020. Na Europa, as principais bolsas também tiveram quedas. Investidores voltaram a se preocupar com a possibilidade de uma desaceleração brusca na economia mundial. Por aqui também pesou negativamente o temor de uma piora das contas públicas. E a cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,22. E a inflação que enfraquece o poder de compra dos brasileiros voltou a vitaminar a arrecadação de impostos federais. Preços maiores geram mais impostos. Em maio, foram 4% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Os R$ 165 bilhões são o melhor resultado para o mês desde 1995, quando começou a série histórica da Receita Federal. No ano, o total arrecadado é de R$ 908 bilhões, também um recorde. Entidades da sociedade civil apresentaram hoje propostas para combater a fome, que atinge 33 milhões de brasileiros. Rio de Janeiro, quinta-feira, uma da tarde. É hora do almoço, mas sem comida em casa. Severino repete o café. Hoje eu tomei só café puro. Só café simples. 59 anos, desempregada, de uns tempos para cá, a vida ficou difícil de um jeito que a Sandra nunca viu. Um dia eu estava ajudando, um dia eu contribuía e hoje eu estou precisando, sabe? Então é muito difícil assim, sabe? A fome que atinge a Sandra, que maltrata o Severino e outros tantos milhões de brasileiros, foi o motivo de um encontro nacional que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro com a participação de 30 organizações e entidades do Brasil inteiro. Foram três dias de encontro. A cada dia, um tema central. Primeiro as causas, depois as consequências. E hoje, as soluções para acabar com a fome no Brasil. Muito tem se falado aqui sobre a importância de engajar a sociedade inteira nessa luta. Por isso, o último dia de encontro marca também o primeiro de uma campanha nacional chamada Pacto pelos 15. A ideia é que cada um possa doar 15 daquilo que tiver. Tempo, dinheiro, comida, tudo para ajudar a acabar com a fome no Brasil. A gente está convocando a sociedade, qualquer organização pode se apropriar dessa plataforma, empresa, organização. É uma plataforma que a gente está colocando para que qualquer um possa se apropriar e de fato lutar contra a fome, que é o que interessa no fim do dia. Que o alimento chegue na ponta para salvar vidas. O encontro também marca o lançamento da segunda edição da Agenda Betinho. Um documento com 92 propostas, elaborado pela Ação da Cidadania. Uma organização criada na década de 1990 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Entre as propostas, redução de impostos e tributos de alimentos da cesta básica, reestabelecimento dos estoques reguladores de cereais como arroz e milho e a inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade nos programas de transferência de renda. Ações como a gente tem da Ação da Cidadania e outras cozinhas comunitárias são importantes para a questão a muda da fome. Só que o cenário que a gente tem de 33,1 milhões de pessoas passando fome na população brasileira não consegue se reverter com esse quadro. A gente precisa de políticas sociais que de fato mexam com a estrutura. Claro que o dinheiro da aposentadoria ajuda. Mas o Severino sabe que no fundo, hoje, o que sustenta ele e a família é a solidariedade. Ou você compra remédio, ou você compra comida e morre sem a medicação. Eu vivo com aquilo porque tem que viver. As pessoas me ajudam. Junto com as pessoas me ajudam, que eu peço. Não só gosto muito de pedir. É isso que estamos vivendo aí. Helena Marques, boa noite. Conta pra gente como é que fica o tempo amanhã. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite pra você também. O Nordeste está enfrentando uma nova onda de leste. Quando as nuvens de tempestade avançam do mar pro continente e aumentam o risco de inundações e deslizamentos. Esse fenômeno começou ontem e vai até amanhã. Nessa sexta-feira, os maiores volumes de chuva estão previstos pra Natal, João Pessoa e Recife. E até a primeira semana de julho vai chover mais no leste nordestino. Segundo os meteorologistas, por causa de frente fria e outras ondas de leste. No sul tem previsão de temporal entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto em grande parte do Brasil predomina essa massa de ar seco. Por isso não chove onde o mapa está amarelo. E no norte é onde fica mais quente. 33 graus em Porto Velho e 34 em Palmas. Em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte faz frio de manhã e calor à tarde. A mesma coisa no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas no fim de semana, esfria nessas duas capitais. Principalmente no domingo, dia chuvoso no Rio, com máxima de apenas 21 graus. Em São Paulo, só 18. Em Curitiba e Porto Alegre, são as mínimas que vão chamar a atenção. Com madrugadas, registrando 9 graus. Já no Centro-Oeste, nada de ar polar dessa vez. Em Campo Grande, as temperaturas vão ficar em torno dos 30 graus nos próximos dias. Apesar das noites e manhãs, com mínimas aí de 15 graus. Renato e Bona. Valeu, Eliana. Obrigado. O governo do Afeganistão informou que já concluiu 90% do trabalho de resgate das vítimas do terremoto. E as buscas continuam só nas regiões mais isoladas. O tremor matou mais de mil pessoas e feriu mais de 1.500. A União Europeia confirmou hoje oficialmente a candidatura da Ucrânia para adesão ao bloco. Uma bandeira gigantesca da Ucrânia foi aberta em frente ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Ucrânia e Moldávia foram aceitas como candidatas oficiais a entrar para a União Europeia. Uma longa estrada terá que ser percorrida agora e pode levar anos. Enquanto isso, o presidente russo, contrariado pela decisão europeia e procurando reforçar novas parcerias, se reuniu virtualmente com os países emergentes do BRICS, grupo do qual a Rússia também faz parte, junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul. Vladimir Putin falou que está pronto a aumentar a cooperação com os parceiros dos BRICS e com eles promover a estabilidade. Putin culpou o egoísmo dos países ocidentais pela crise financeira internacional. O presidente chinês, Xi Jinping, disse que as nações dos BRICS precisam abandonar os confrontos e se opor às sanções unilaterais e ao abuso das sanções econômicas. De volta a Bruxelas, o vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans, afirmou que o risco de uma interrupção total do fornecimento de gás russo é hoje mais real do que nunca. Doze países do bloco tiveram o fornecimento diminuído. Para o inverno, os mais dependentes do gás russo, como a Alemanha e a Itália, já preparam os planos de emergência com o racionamento e a volta das poluentes usinas a carvão. A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica. Num país em que atiradores produzem tragédias com uma frequência assustadora, os juízes limitaram o poder que cidades e estados tinham de restringir o porte de armas em público. Por seis votos a três, a Suprema Corte entendeu que uma lei de Nova York de 1911 viola a segunda emenda da Constituição, que estabelece o direito da população de ter e portar armas. Até hoje, sete estados tinham leis que obrigavam o cidadão a justificar a necessidade de portar armas fora de casa. A Suprema Corte analisou uma ação de dois homens de Nova York. Eles alegaram que a lei impedia que eles exercessem o direito de se defender em qualquer ocasião. E venceram. Na prática, o que isso significa? A gente está em um dos pontos turísticos mais famosos de Nova York. Ali atrás fica o Memorial do World Trade Center, por onde milhares de pessoas passam todos os dias. Antes, seria quase impossível alguém ter permissão para carregar uma arma de fogo nesse local. A partir de agora, vai ficar muito mais fácil. O prefeito de Nova York e ex-chefe de polícia Eric Adams afirmou que a decisão vai deixar os nova-iorquinos menos seguros. Esse especialista vê duas consequências imediatas. Todas as pessoas que já possuem legalmente armas em casa provavelmente vão ter o direito de portar em lugares públicos. E muito mais gente deve se registrar para ter uma arma. O resultado da Suprema Corte vai na contramão de um debate no Congresso americano. Pela primeira vez em décadas, senadores democratas e republicanos chegaram a um acordo para aprovar um projeto de lei para restringir o acesso às armas. A discussão voltou à tona depois de mais um massacre a tiros dentro de uma escola. Há um mês, 19 crianças e duas professoras foram assassinadas na cidade de Uvalde, no Texas. O presidente americano Joe Biden falou que está decepcionado com a decisão e fez um apelo para que os estados criem outras leis para tentar proteger o cidadão americano da violência armada. Testemunhas detalharam hoje ao comitê que investiga a invasão do Congresso americano as pressões do ex-presidente Donald Trump sobre o Departamento de Justiça para mudar o resultado da eleição de 2020. Jeffrey Rosen foi procurador-geral interino dos Estados Unidos. Ele afirmou que depois da eleição de 2020, o então presidente Donald Trump o pressionou, dizendo que o Departamento de Justiça não tinha feito o suficiente para investigar as supostas fraudes na votação. Richard Donahue era vice de Rosen. A comissão mostrou anotações dele sobre um pedido de Trump, que eles apenas dissessem que a eleição tinha sido fraudada e deixassem o resto para ele, Trump, e os parlamentares republicanos. As testemunhas também relataram um episódio que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca, três dias antes da invasão do Capitólio. Trump queria substituir o procurador-geral interino pelo advogado do Departamento de Justiça especializado em meio ambiente, Jeffrey Clark. Clark propôs distribuir cartas às autoridades eleitorais de vários estados com o falso alerta de que a eleição teria sido roubada e insistindo que os resultados das urnas fossem recontados. O documento dizia ainda que o Departamento de Justiça tinha identificado preocupações significativas que podiam ter afetado o resultado eleitoral. Isso era mentira. Na assinatura estavam os nomes de Clark, Donahue e Rosen. Os dois últimos se negaram a assinar. Donahue disse a Trump que renunciaria se Clark assumisse o cargo de procurador-geral interino e que outras centenas de funcionários do Departamento de Justiça fariam o mesmo. Eu falei, você vai perder toda a liderança do seu departamento. A comissão da Câmara que investiga a invasão do Capitólio continua recebendo evidências, como os vídeos do documentarista britânico Alex Holder, que acompanhou Donald Trump durante a campanha e depois da eleição de 2020. Hoje de manhã, a comissão ouviu Holder. Há portas fechadas. Amanhã, o Congresso americano entra em recesso por duas semanas. As audiências vão ser retomadas em julho, quando devem ser ouvidos novos depoimentos e apresentadas as provas colhidas até agora. A seguir, a nova pesquisa data-folha de intenção de voto para presidente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que criou um teto de até 18% para o ICMS sobre combustíveis e outros itens essenciais, como energia. Entre os itens vetados estão mecanismos de compensação parcial da União aos Estados em caso de perda de arrecadação. Bolsonaro também vetou o dispositivo que garantia que Saúde, Educação e o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, mantivessem o nível atual de recursos. Esses trechos foram incluídos no texto pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, para viabilizar a aprovação da proposta. O Congresso Nacional ainda vai analisar esses vetos. O Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial. A disputa se mantém estável com o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro. As intenções de voto dos dois candidatos mais bem colocados oscilaram dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais. Em maio, Lula do PT tinha 48%, agora oscilou um ponto dentro da margem de erro para 47%, tem de 45% a 49%, considerando a margem de erro. Jair Bolsonaro do PL tinha 27%, agora também oscilou dentro da margem de erro para 28%, com a margem de 26% a 30%. Ciro Gomes do PDT tinha 7%, agora 8%, portanto oscilação de um ponto, pela margem de erro, tem de 6% a 10%. André Janones do Avante manteve os 2%, tem de 0% a 4%. Simone Tebet do MDB tinha 2%, oscilou agora para 1%, com a margem, tem de 0% a 3%. Pablo Marçal do PROS manteve 1%, tem de 0% a 3%. Vera Lúcia do PSTU também teve 1% nas duas pesquisas, de 0% a 3%. Em maio e agora, 7% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. Nas duas pesquisas, 4% responderam que não sabem. Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB, Leonardo Péricles do Unidade Popular, Eimael do Democracia Cristã, Luciano Bivar do União Brasil e Santos Cruz do Podemos foram citados nas duas pesquisas, mas não alcançaram 1% das intenções de votos. O Datafolha pesquisou 3 cenários de segundo turno. Lula manteve a liderança sobre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro em disputas estáveis. Vamos ver primeiro os números de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Em setembro, Lula aparecia com 56% das intenções de voto. Em dezembro, 59%. Março, 55%. Em maio, 58%. E agora, 57%. Bolsonaro tinha 31% em setembro. Em dezembro, 30%. 34% em março. Em maio, 33%. Agora, 34%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 13%. 10% em dezembro e março. 8% em maio. E agora, também 8%. Não sabe 1% nas últimas cinco pesquisas. Agora, um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Ciro Gomes. Em setembro, Lula tinha 51%. Em dezembro, 56%. Março, 54%. Em maio, 55%. Agora, 53%. Ciro tinha 29%. 26%, 28%. Em maio, 29%. Agora, 31%. Brancos, nulos ou nenhum, 19%, 16%, 17%, 15%. Agora, 14%. Em setembro, dezembro, março e maio, 1% não soube responder. Agora, 2%. Agora, o cenário de segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Ciro tinha 52% em setembro. Em dezembro, 53%. 46%. Em maio, 52%. E agora, 51%. Bolsonaro, 33%. 32%, 37%. Em maio, 36%. E agora, 37%. Brancos, nulos ou nenhum, 15% em setembro, 14%, 16%, 10%. E agora, 11%. Não sabe, 1% em setembro, dezembro e março e 2% nas duas últimas sondagens. O Datafolha ouviu ontem e hoje 2.556 eleitores em 181 municípios. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, reafirmou hoje a importância da justiça eleitoral na realização de votações limpas e seguras no Brasil. Há 100 dias da eleição, Fachin reiterou a importância de uma atmosfera de respeito na disputa. Aproveitamos este marco para reiterar que a justiça eleitoral está pronta e integralmente preparada para realizar eleições transparentes, limpas e seguras, como, aliás, temos feito ao longo de 90 anos. Aproveito para agradecer de público as quase 150 instituições que firmaram parcerias com este Tribunal Superior, a fim de empreender esforços inestimáveis relacionados com a defesa da verdade sobre a integridade dos pleitos nacionais e sobre a segurança do processo eletrônico de votação, assim como em prol da preservação da normalidade conchonal e da manutenção de uma atmosfera de paz, tolerância e respeito nas próximas eleições. E o TSE divulgou vídeos numa rede social mostrando pela primeira vez detalhes de uma urna eletrônica. O coordenador de tecnologia eleitoral, Rafael Azevedo, explica como a urna é montada, quais são os itens que fazem parte do equipamento e como cada um deles funciona. O Tribunal Superior Eleitoral foi escolhido como personalidade do ano do prêmio Faz Diferença. O prêmio do jornal O Globo e patrocinado pela Fijan foi apresentado pelos jornalistas Miriam Leitão e Anselmo Góes. E começou com uma homenagem a um colega querido, Arthur Chechel, que morreu no ano passado. Vocês não podem imaginar que pessoa linda era o jornalista, escritor e autor de teatro, Arthur Chechel. O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, falou da importância do prêmio, que completa 19 anos. Nós confiamos no esforço de todos vocês em tentar construir um Brasil melhor. Temos muitos desafios e acreditamos no papel do jornalismo em ajudar a superá-los. A implantação do PIX rendeu o prêmio de economia ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O visto humanitário para juízas afegãs ameaçadas pelo Talibã premiou a juíza Renata Gil. A empresária, Luísa Trajano, comandou uma força-tarefa para distribuir vacinas. Foram mais de 3 milhões de produtos entregues, mais longínquos postos do UBIS. Na música, mais um prêmio para o rei Roberto Carlos, que se recupera da Covid. O cartunista Maurício de Souza, o pediatra e infectologista Renato Kifuri e o apresentador Marcos Mion também não puderam comparecer. Destaque também para Leniel Borel, que transformou a perda do filho em luta pela proteção de crianças. Os servidores do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que pediram exoneração coletiva no ano passado por tentativas de interferência no Enem, venceram a categoria Educação. Muitas vezes nós estamos sendo atacados, agredidos, perseguidos e chamados de corruptos, chamados de incompetentes, quando na verdade os fatos comprovam que não é bem assim. Na área da diversidade, venceu o pré-vestibular Genipapo Urucum da L'Oreal, que prepara mulheres indígenas para a universidade. E as ativistas Alice Patachó e Chai Suruí foram premiadas na categoria País por levar as vozes da Floresta Amazônica para a COP26. Não é só fazer diferença na nossa vida, quanto pessoa, quanto profissional, mas principalmente nas crianças que a gente acompanha crescer, os jovens que estudaram com a gente e em todas as outras pessoas que a gente perdeu no meio desse caminho. O relançamento do livro de personagens como Chico Mendes deu o prêmio ao escritor Zuenir Ventura. A morte de Chico Mendes, a gente achou que era um marco, que ali encerrava essa coisa da Amazônia. Enfim, então, por um lado, eu estou muito feliz por receber esse prêmio. Foi triste, né? Pela razão, quer dizer, tudo se repetindo. O projeto Rocinha com Cinema para Todos deu ao Dona Rosa Filmes o prêmio na categoria Desenvolvimento do Rio. No esporte, a ginasta Rebeca Andrade, ganhadora de duas medalhas na Olimpíada de Tóquio, fez a alegria dos brasileiros. Todos os premiados da noite tocaram a vida de muitos de alguma forma, seja na dor, na solidariedade, na diversidade. Já o homenageado especial na categoria Personalidade do Ano tocou um país inteiro. O Tribunal Superior Eleitoral se destacou fazendo a diferença na defesa da democracia, num ano difícil marcado por muitos ataques. O prêmio foi entregue ao atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, ao ex-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Benedito Gonçalves. É preciso atravessar esses tempos obscuros sem se deixar contaminar e, portanto, combater o ódio sem o ódio, combater a mentira sem a mentira, combater os ataques à democracia sem autoritarismo. Vale dizer, nunca nos tornarmos como eles. A nossa vocação é a liberdade, a nossa vocação é a solidariedade, a nossa vocação é não sucumbir. Não vamos sucumbir em homenagem às gerações do futuro, aos nossos netos, aos nossos filhos, aos povos originários, que dizem, hoje e sempre, Bruno presente. Muito obrigado. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui no canal Diego Esportes. E estou chegando para te avisar que hoje tem CSA e Grêmio pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe do CSA e também as últimas notícias da equipe do Grêmio. O CSA, que está somente 1 ponto da zona de rebaixamento, precisa da vitória hoje jogando em casa para não entrar de vez no Z4. Já o Grêmio, que vem de vitória na rodada passada e entrou no G4, também vem em busca do resultado positivo para se manter no grupo dos 4 primeiros colocados. Então, se você é torcedor do CSA ou torcedor do Grêmio, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque CSA e Grêmio estão hoje em prateleiras diferentes na classificação da Série B e tentam melhorar o desempenho nesta quinta-feira em Maceió. Cada um dentro do seu objetivo. O jogo da 14ª rodada está marcado para acontecer às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Rei Pelé. O CSA é luta para se afastar da zona de rebaixamento. Hoje é o 16º colocado, com 14 pontos, e vem de um empate fora de casa. Foi justamente razão dessa campanha instável que a diretoria trocou de treinador na semana passada. Nesta noite, o Alberto Valentim comanda o time pela segunda vez. A primeira no estádio Rei Pelé espera uma boa apresentação. Já o Grêmio chega empolgado pelo pulo dentro do G4 com os resultados da última rodada. Venceu o Sampaio, o Sampaio Correia e contou com o empate do esporte com o Náutico para ficar com a vaga. O objetivo é vencer fora de casa para se manter no grupo dos quatro primeiros. Pelo lado então do CSA, domingo, Alberto estreou no CSA com um empate sem gols com o Guarani. Gostou da atuação e como não perdeu no titular, deve repetir essa escalação. Ele quer uma equipe mais segura em campo e vem apostando em quatro jogadores no meio, com dois volantes e dois meia. Nessa formação, Gabriel deixa de ser um segundo volante para articular a equipe. Abaixa a recente Amedidira, que recebeu o terceiro amarelo e desfalca o banco do CSA. A provável escalação então do CSA deve ter o Marcelo Carnet, Lucão, Wellington, Diego Renan e Lucas Marques, Giovanni, Giva, Lourenço e Gabriel, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues. Já pelo lado do Grêmio, o técnico não conta com alguns nomes importantes para a partida. Breno, Kahneman e Edilson seguem com problemas musculares. Enquanto Vila Sante e Rodrigues, esse substituto do zagueiro argentino, apresentaram sintomas gripais. Roger vai manter a formação com três zagueiros e apostar na velocidade para municiar o centroavante Diego Souza. Provável escalação então do Grêmio deve ter o Gabriel Grando, Bruno Alves, Jeromel e Natan, Nicolas, Bitello, Lucas Silva e Rodrigo Ferreira, Gabriel Teixeira, Janderson e Diego Souza. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Ramon Abate Abel. Vai contar com os assistentes o Kleber Lúcio Gil e o Edran Alexandre. No VAR teremos o Rodrigo D'Alonso Ferreira. O CSA, como a gente já disse, atualmente ocupa a 16ª colocação com 14 pontos ganhos. São duas vitórias, oito empates e três derrotas. Oito gols marcados, dez sofridos. Um saldo de menos dois. Já o Grêmio, quarto colocado, com 21 pontos. Tem cinco vitórias, seis empates e duas derrotas. Marcou 11 gols, sofreu quatro. Um saldo de positivo de sete. Na rodada passada, o CSA jogou fora de casa com o Guarani. Ficou no empate por 0x0. E o Grêmio jogando em casa. Bateu o Sampaio Correia pelo blocário de 2x0. Aí, na próxima rodada, o CSA vai jogar fora de casa e vai enfrentar o Sampaio Correia. E a equipe do Grêmio joga em casa e enfrenta a equipe do Londrina. Esses dois jogos aí vão ser válidos pela 15ª rodada. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vença o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.